Gente, eu aprendi crochê em 2012, aprendi os pontos iniciais com a minha irmã e minha cunhada, mas foi o básico mesmo, corrente, ponto alto, ponto baixo e o que mais? Meio ponto alto, esses pontinhos básicos no primeiro dia eu já fiz um tapete. Eu sou Samuel Ramos e hoje eu estou de volta aqui para bater um papo com vocês novamente. No sábado passado eu vim mostrando que tem a possibilidade de você se tornar membro do canal, ajudar no crescimento e aí você consegue ter acesso a alguns benefícios, sempre tem vídeo novo na quarta-feira, mas os membros do canal assistem em primeira mão. Aliás, olha esse aqui, o vídeo mais recente que estreou no canal, é o Tapete Quadradinhos com Leque, ele estreou aqui no canal na quarta-feira, eu estive ao vivo no chat para bater papo com vocês, mas os membros estavam assistindo esse vídeo desde o sábado anterior. Quando eu falei sobre a novidade de se tornar membro, eu disponibilizei o vídeo desse tapete aqui. Nesta semana eles já estão assistindo outro passo a passo, eu disponibilizei agora pouco, passo a passo de outro modelo de tapete para eles assistirem em primeira mão, mas não se preocupe, na próxima quarta-feira ele estreia aqui, se tudo der certo eu fico ao vivo também no chat para falar com vocês um pouquinho enquanto roda o vídeo, mas aí eu quero saber de vocês como é que vocês aprenderam a fazer crochê, há quanto tempo, com quem vocês aprenderam, conta para mim nos comentários aqui embaixo quais são as curiosidades que vocês têm também, porque a minha história, gente, eu comecei crochê há sete anos atrás e aí buscando para desenvolver alguma peça, acho que a minha segunda peça já foi uma criação, já eu sempre tive essa veia inventiva de querer inventar algum tapete e tal, né, já comecei a criar algum modelo que era muito limitado, assim, a gente não encontrava passo a passo tão detalhado, e aí eu comecei a fazer passo a passo detalhado com fotografia lá para o crochê.com.br, não fazia vídeos, eu até tentei fazer vídeos antes, mas eu tinha muita vergonha, sempre tive muita vergonha de encarar a câmera como estou fazendo aqui agora, né, sempre foi um problema para mim, mas em 2018 eu comecei a fazer vídeo, coloquei como desafio mesmo, né, então independente se recebesse crítica, elogio ou enfim, eu ia ter que enfrentar o vídeo mesmo, porque eu acho que fica mais fácil mesmo mostrar os detalhes na hora que está fazendo um trabalho e não a fotografia. Então é bem resumido isso aí, mas é claro que eu sei que vocês têm várias outras curiosidades, né, sobre o meu trabalho, como que eu desenvolvi essas coisas e tal, então postem também quais são as curiosidades que daí eu consigo contar para vocês de acordo com o que vocês têm aí de curiosidade sobre o meu trabalho. Um beijo grande no coração e até sábado.